Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é só aqui que você come? Comida. Não tem, você não é dessa. Eu ia tentar cruzar o deserto pra chegar nessa estrada que tem aqui. Fazer um gato ali. Aí tinha uma estradinha, a gente chegou até o fim do asfalto. Aí dali pra frente era o deserto. Aí não tinha nem estrada. Os caminhões passavam, mas assim, tudo plano, né? Os caras iam fazendo o caminho deles. Aí a gente ficou ali tentando carona, carona. Passamos o dia inteiro, tava quase desistindo e conseguia uma. É, só que aí o, tipo, coisa que nunca rolou, cara. A gente pegou carona na América Latina. Nunca rolou de sentir assédio assim, sabe? Aí a gente pegou carona lá com o motorista da Mongólia. Aí eu via que o cara levantava o celular assim, ó. E ficava tirando foto minha. Falei, puta merda. Aí o cara pegava assim o celular dele e virava pro lado pra me filmar. Eu falei, puta merda. Aí eu falei pro Renan, esse motorista tá na maldade. Eu não tô gostando disso não. Devia estar mandando pra alguém já, né? Então. Aí, do nada, ele cruzou com outro caminhoneiro no meio do nada. E não tinha nada, gente. Era pura areia. Era deserto. Aí ele cruzou, parou com outro caminhoneiro. E começou a apontar pra mim lá atrás. Depois, ele não falava do Renan. Ele mostrava eu lá atrás. Aí tava ficando escuro. A gente pegou carona no final da noite. Aí... Era uns três dias pra cruzar aquele deserto. E naturalmente, quando você pega carona, assim, com o caminhoneiro, gente boa, o cara, você passa a noite com ele. Ou você dorme no caminhão, ou você vai montar tua barraca do lado do caminhão dele e vai dormindo. No outro dia de manhã, você segue em viagem. Beleza. Só que quando eu comecei a ver esse negócio dentro do negócio, eu falei, como é que a gente vai dormir com esse homem? Pra quem que ele tá mandando essas fotos? O que que a gente vai encontrar lá na frente? Aí eu já comecei, né? Falei, puta, onde tá a nossa faca? Porque se esse cara vier pra cima de mim, eu vou matar ele. Eu prefiro ser presa na Mongólia do que esse cara fazer alguma coisa comigo. Tipo, eu já tava pensando, eu vou matar esse cara, vou enfiar uma faca de um lado e vou enfiar uma faca no pescoço. Juro pra você, eu fiz vários pensamentos de matar ele. Aí eu falei pro Renan, eu falei, ó, na primeira oportunidade a gente desce. Aí o Renan falou, beleza. Aí a gente viu uma casinha lá no meio do nada. Nossa, aí eu comecei a gritar pra esse homem, xixi, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. Só que é óbvio, ele não tava me entendendo. Aí o Renan começou a fazer sinal. Tipo, e a gente... Aí o cara parou, pra piorar, a porta do lado do Renan não abria. Cara, aí também que azar, né? Aí o cara levantou, o cara levantou, eu fui, joguei meu tênis do lado de fora, eu pulei. Falei pro Renan, traz as coisas, joga as coisas, joga as coisas. Aí ele ficou olhando assim, a gente foi festeal pra ele. Ele ficou tipo, sem entender nada. E aí ele foi embora. Aí a hora que ele foi embora, eu falei, graças a Deus, a gente tá no meio do nada, mas esse homem não vai me atacar. Mas é, no meio do deserto da Mongólia. Agora. Você tá com um tarado, né? Porque resumindo, não é isso, cara. Mas aí tem continuação a história. Pô, tem, aí saiu a tia. Aí apareceu uma tiazinha lá, sem entender nada. Aí eu olhei pra tia e fiz assim, ó. Eu não sei se a gente entendeu, mas eu sei que a tia foi, abraçou a gente, levou a gente pra casa dela, a gente passou três noites lá com eles, né? É, ela falou assim, ó, dormam aí. Vocês não falavam o ai deles? Nada. Não tinha nada, aí não tinha internet, o tradutor não funcionava, né? Ela tratou? Na mímica mesmo. O tradutor. Ah, xixi, tratou. Ah, o Google Translate lá, só funcionava com a internet pra Mongól. Aí, aí ela falou, né? Tá no dia seguinte, eu arranjo um caminhão pra levar vocês. Aí acordamos no dia seguinte, ela falou alguma coisa de cavalo, não sei o quê. Aí falou, ah, hum, 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 tá bom, é pra dormir de novo, vamos, né? Os caras se comunicam assim, né? Ah, ah. Aí, dormiu, ia ter um aniversário, seria uma festa lá. Ah, não, iam tirar leite das éguas, né? A gente tinha entendido que eles só estavam convidando a gente pra andar de cavalo. Aí a gente, ah, beleza, vamos aí. Aí vocês foram... Era pra trabalhar. Não, foi pra eu ir numa festa, eles trataram a gente como se a gente fosse da família, sabe? É, era assim, eles têm lá, né, junta a galera, acho que junta ali, né, várias família nômade pra ir tirar leite da égua. Aí vai a galera tentar prender os cavalo pras éguas vir. Aí a gente participou lá, era legal que... Aí a gente ajudava lá, ela falava, não, para de fazer, fiquem tirando foto aí, fiquem filmando. Aí você tem tudo gravado isso. Tudo, e aí depois a gente entrou pra dentro da casinha deles, fizeram tipo uma cerimônia. E todo mundo ia bebendo no mesmo copo, sabe? Você não podia ter nojo, era uma bebida ruim pra caramba, mas todo mundo bebia. Era uma pinga feita de leite de égua lá. Tomar no cu no meio, né? Imagina uma pinga feita de leite de égua. Você vai negar, você vai negar e se te matar essa bebida. Mas também você tá no meio do negócio que não tem nada perto, mano, imagina. Não, ali não, podia negar ali. É... Parece que é um desrespeito tão grande e você não sabe, né? É, não, mas eles estavam felizes com a gente lá. É, mas isso é foda na Mongólia, cara. É bem difícil os costumes lá. Por exemplo, se você entra com um pé, você tá desrespeitando a pessoa, ou... Você não pode encostar num negócio lá da casinha redonda, senão é desrespeito também. E tudo que você... Tudo que uma pessoa oferece pra outra, a outra pessoa tem que aceitar. Pelo menos o primeiro pedaço. Porque se você não aceita, é, tem... Você pode aceitar as outras rodadas, mas a primeira rodada você tem que aceitar, porque senão você tá contando pra aquela pessoa que você não gosta dela. Caralho, velho. Eu ia me lascar, porque eu sou ruim de comer qualquer coisa, mano. Ah, mas quando você é turista, assim, eu acho que eles entendem mais e tal. Eu acho que sim. É, saco o facão, né? Falar no poço... Não, sei lá, mano. Mas a engraçada é, oferece tudo, eles aceitam, mesmo quando eles não querem, né? Eles aceitam também? Chitos, é, o senhor quer, o cara, ó, só um. Aí pega, um come, ó, briga. Imagina o cara não quer e tem que pegar um pedaço. É mal situação. Acabamos de matar um alagatixa, que vamos comer meio... Só cortou ela, ó, vai. Meu Deus, cara. Nessa cerimônia que a gente foi, eles aproveitam tudo do animal, né? Eles mataram algum animal lá pra cerimônia pra gente comer. Aí o que eles colocaram lá pra comer era um pedaço de gordura, assim, pura gordura, puro sebo, assim, sabe? Era bom aquilo lá, a Michelle não comeu. Eu falei, ah, eu como então, né? Mas o gosto era bom? Não. Era bom. Não. Era gordura de égua também? Gordura de égua também. Eu não sei que bicho era aqui, a gente comeu camelo lá, gente. Camelo? Camelo. Eu devia ser cordeiro, alguma coisa. Era pura gordura. Porque a gente comeu cavalo, cavalo eu não gostei. Você comeu carne de cavalo? Vixe, no Brasil, quem mais mais come? Coxinha, esses lugares tudo efeitos de carne de cavalo. Carne de cavalo, isso que é ruim, que é dura, né? Será? Alguém que comeu... Tem que cozinhar mais só, né? Ela não era dura, ela não tinha muito gosto, assim, eu achava. Ela parecia uma carne de boi e só sem gosto. Eu acho que a única carne que não presta pra comer é do ser humano, né? Que eu acho que, tipo assim... Deve ser. A gente deve ser podrão. É, não presta carne pra ser humano. Tanto que o tubarão morde e solta, né? É. Ah, o tubarão não engole. É, ele tipo acha que é uma foquinha, vai lá, aí vê, ah, é ser humano, tchau. Lixo. Lixo.